Música Oi gurias e guris, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ter finalmente mais um tutorial de maquiagem Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar muito em gostei para ajudar a divulgação do canal do vídeo De te inscrever aqui no canal se tu ainda não for inscrito E é claro, de deixar o teu comentário aqui no vídeo do que tu achou, né? Se tu gostou, se não gostou, comenta aí O tutorial de maquiagem de hoje não vai ser um tutorial normal Mas vai ser um tutorial muito especial Que é em homenagem à festa nacional do chimarrão que tem aqui na minha cidade Que se chama Fenachim A Fenachim faz parte da minha história, da minha infância, da minha vida aqui na minha cidade Porque é uma festa bem tradicional daqui Eu já concorri no concurso das soberanas, já participei Não ganhei, mas faz parte, né? A gente sempre leva algum aprendizado junto com a gente E eu adoro muito, muito que vocês gostem Então, vamos lá conferir esse vídeo Então vamos começar esse tutorial botando a minha tiara fofinha Né? Vamos dar um jeito nessa cara horrível Vou começar usando a Lágrimas de Unicórnio da Cat Make Tá? Eu vou espalhando aí no meu rosto Que vai servir como primer e também como hidratante pra mim, tá? Vou espalhando aí com a mão mesmo Agora eu vou estar sensualizando com o meu leque pra secar os... Em seguida eu já coloco a bruma da Face Beauty Ah, esqueci a marca Agora eu vou usar essa base da Ruby Rose Que tem resenha aqui no canal Vão lá conferir É Soft Matte A minha cor é Beige 2 Eu me esqueci o nome daquela bruma ali, gente É da Face alguma coisa Acho que é Face Beauty Eu não sei, me esqueci, fugiu o nome Vou espalhando aí a base e o reboco, né? Com o pincel Kabuki Espalhando aí Logo em seguida eu vou vir com a esponjinha Pra sentar na pele, como eu sempre faço Pra dar um jeito aqui nessa face Logo já vou vir com essa paleta da Kiss New York Pra fazer os contornos Vou primeiro passar com o pincel, né? Vou demarcar tudo aí Depois eu venho com... Pra iluminar o corretivo da Natura Aquarela Na cor mais clara que tem E depois eu espalho tudo com a esponjinha Eu acelerei o tutorial pra não ficar tão chato, né? Gente, que é chato quando fica muito comprido E aí eu vou aí só espalhando com a esponjinha Pra que fique tudo uniforme e tudo lindo, né meninas? Depois que eu fiz isso, tá gente? Eu acho que cortou no vídeo Mas eu apliquei pó da Eudora Soul E eu apliquei também um pouquinho de pó da Payot Pra fazer o baking Acho que cortou essa parte Mas enfim, vocês entendem, né? Vou coger a minha sobrancelha Com esse quartetinho da Ruby Rose Com o pincel chanfrado da Marquette Tem tutorial já de sobrancelhas aqui no canal Então não vou tá explicando detalhe por detalhe Que vocês podem lá olhar o passo a passo, né? Logo em seguida, depois que eu faço a sobrancelha Já venho com esse bronze divino da Eudora E vou fazendo aí os contornos Em pó, né? E já venho com blush pra dar aquela carinha de saúde E potencializador de sombras da Bittar Que é onde eu vou começar a fazer o meu esfumado Vou começar com essa paleta, né? Bem basiquinha da Boca Rosa Beauty Temos resenha também aqui no canal Começar com esse tom que vocês viram aí Vou aplicar e vou esfumando em movimentos circulares De bolinha E movimentos de vai e vem Com o pincel de esfumado da Vult, primeiramente Depois eu venho com esse outro tom Com o pincel da Love Beauty Que é um pouquinho menor Troco de pincel, né? Eu vou esfumando, esfumando, esfumando Esfume até não poder mais Até que vocês acham que fica uma coisa bonita Daqui a pouco eu vou vir com outro tom de marrom Um pouquinho mais escuro Vou trocar de pincel Agora eu peguei o pincel da Esfumato Não sei o número Me esqueci Mas acho que é o 0 em 5 Não tenho bem certeza E vou aí marcar Melhor o meu cônca Vou demarcar Pra que dê aquele degradê, né? Pra que pareça que meu olho tem uma profundidade Sendo que não tem Mostrei a cor errada Não foi a verde Foi a cor de cima O marrom mais escuro Da paleta Catarina e Rio No cantinho Eu passei pra dar mais uma esfumada Mais uma demarcada Agora eu vou vir Demarcando aí Abaixo da sobrancelha Vou iluminar Não demarcar Vou esfumar, esfumar, esfumar Pra sair toda a marcação, né? Agora eu venho com esse corretivo Que vai ser tipo Um potencializador também De sombras Pra vir com a cor cintilante Que vai ser o nosso verde, né? Que vai representar aí A erva mate Já que a gente tá fazendo Uma maquiagem Inspiração da Fenachim Depois eu vou Passar com o dedo aí Pra espalhar o corretivo E daí eu vou vir agora Com o verde, tá? Que é esse verde Da paleta da Catarina e Rio Ó E eu vou pegar Com esse pincel De aplicar sombras Da Love Beauty De cerdas naturais E vou depositando Em batidinhas Eu vou depositando Essa sombra Olha que coisa mais linda Que ficou esse olho, gente Ele tá ficando muito bonito Sério Eu amei o resultado E agora eu vou vir com o pigmento Da Dylos E vou aplicar aí por cima Acho que é na cor 01 Só pra dar um brilhozinho Um tchan a mais aí Delineador O meu gatinho Da Boca Rosa Beauty Vou fazer um traço reto Um pouquinho mais grosso Depois eu vou engrossar Não sei se pegou essa parte Mas vocês me entendem, né? Porque eu vou esfumar Essa pontinha Desse delineado Daí eu venho com aquele Pincel do Esfumato E esfumo o cantinho E pego uma sombra preta Que tem nesse quartetinho aí Quartetinho não Nessa paleta da Boca Rosa Tá? Tem um preto E é esse preto Que eu vou estar usando Pra esfumar, ó E esfuma, esfuma Até que some Tem que cuidar Pra não invadir O esfumado de cima, né, gente? Tem que concentrar Mais no cantinho mesmo Olha que efeito bonito Que dá Como levanta o olhar De quem tem a palpa Pra cair daqui Que nem a minha Agora eu peguei Mais um pouco do pigmento Dei uma molhadinha Com a bruma E apliquei no canto interno Do olho Pra dar aquele efeito, né? Filhos postiços Já aplicado Voltei de cílios Vou esfumar Abaixo dos olhos Aí a gente arrisa Os cílios Com as mesmas cores Que eu usei Nos esfumados de cima, tá? Com os mesmos marrom Mesmos marrons E agora eu vou vir Com essa paleta De iluminador Da Boca Rosa Que é um estouro E vou me iluminar Aí na minha face Topo do nariz Arco do cupido Queixo Testa E agora eu vou usar Esse batom Lindíssimo Da Eudora Mate Pra finalizar Nossa make Né, meninas? Depois que eu passo O batom Eu ainda vou vir Com um rímel Máscara de cílios Alongamento perfeito Da Eudora Pra unir Se ele postiço Com o natural De pai pra filho Se mantém A nossa tradição Cultivar amigos Semeando a tradição Com a família Passear Clima de festa no ar Simarrão de mão em mão Roda gigante A rodar Com água na chaleira Simarrão na mão Vem a Venâncio Aires A capital Nacional Do chimarrão Que reúne amigos Tem sabor de tradição Eu espero muito que vocês tenham gostado O nome dela Grande beijos E até a próxima Eu espero que vocês tenham gostado